Ribeirão Preto, São Paulo Um fazendeiro, lá pelo ano de 1845, fez doações de terra. Um cruzeiro foi fincado no local para demarcar as terras e o lugar onde seria construída uma capela. A fazenda dividida era chamada de Fazenda das Palmeiras. O seu dono, José Mateus dos Reis. Assim como outros proprietários de terra, são tidos como os que deram início ao lugar. O distrito foi criado em 1870 e elevado à condição de cidade em 1889. Segundo o IBGE, Ribeirão Preto tem uma população estimada hoje em 703.293 habitantes. Aqui você acompanha um pouquinho de todas as 5.570 cidades do Brasil. Fique atento e se inscreva no canal.